e aproveitar e pra também ver a cultura japonesa que acontece o Festival Nipo Brasileiro. Nossa equipe esteve lá, é amanhã que começa, hein? Com essa cena, eu nem precisava dizer, mas estamos em um local tipicamente japonês, é a Sema de Imaringá, que a partir de amanhã, sábado, recebe a 32ª edição do Festival Nipo Brasileiro. Serão nove dias de muitas atrações para públicos de todas as idades. Esperamos ultrapassar a marca dos 80 mil visitantes este ano. O Festival Nipo Brasileiro de Maringá é um dos principais eventos da cultura japonesa no Brasil, o principal evento da cultura japonesa no Paraná. Ao todo serão quatro pavilhões diferentes no festival. Nesse aqui, logo na entrada, fica a área comercial, onde as empresas têm a oportunidade de fazer negócios e vender os seus produtos. Já dentro do salão, o palco está montado para receber diversas apresentações artísticas, como a Matsuri Dance e os tambores do Taiko, além de concursos de cosplay. Mas, sem dúvidas, o pavilhão mais concorrido, mais apreciado, como acontece todos os anos, vai ser esse daqui, o pavilhão gastronômico. Durante os nove dias de festival, muita comida típica japonesa será servida por aqui. Hoje, muita gente gosta da culinária japonesa, né? Nas grandes cidades brasileiras, hoje, você tem mais restaurantes japoneses do que churrascaria. E toda boa churrascaria, você tem um sushi, uma exceção de sushi na entrada. E os pratos aqui do Festival Nipo Brasileiro são preparados todos por voluntários, não são por restaurantes, né? Então, é aquela comida de sabor bem tradicional japonesa, né? São cerca de 1.500 voluntários ou preparando os pratos ou ajudando a servi-los. Também haverá um pavilhão cultural com bolsais, cerâmica, jogos de videogame e várias outras atrações para o público. O evento, que celebra os 115 anos da imigração japonesa no Brasil, custará R$ 10,00 a entrada inteira e R$ 5,00 a meia entrada. E este ano, dois dias terão entradas gratuitas. E a gente vai ter dois dias gratuitos este ano, que é no dia 6, sexta-feira, e dia 7, segunda-feira. Está aí, a festa japonesa lá na SEMA começa a partir de amanhã. Eu vou pegar minha família, vou lá comer a comida japonesa, vamos? Mas se encontra lá, eu acho que eu vou lá amanhã, hein? Ali tem vários restaurantes, claro, você opta por um dos restaurantes, mas tudo é comida boa, tudo, feito com amor, com carinho, pelos voluntários que participam ali. E também a renda são destinados às entidades. E o estacionamento, que eu acho que é R$ 25,00 também, vai ser dividido em quatro entidades aqui de Maringá. Então, a partir de amanhã, começa a festa nipo-brasileira lá na SEMA aqui de Maringá. A programação você acompanha também através do nosso site riquemais.com.br barra Maringá, para você saber os preços certinho, o Bruno falou, mas lá no Riquemais você consegue saber toda a programação também do Festival Nipo-Brasileiro. Vamos lá ver o pessoal bater um taicô, isso lá na apresentação. Alô, Wilson, do Pastel, você vai cantar esse ano, Wilson? Um abraço para os...